Fala pessoal, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? E o assunto de hoje tem a ver com recarregar celulares. É isso mesmo, será que recarregar o celular várias vezes, sem a bateria ter acabado, vai viciar essa bateria? Vai deixar ela viciada? Pois é, isso é uma dúvida de um dos nossos alunos e a gente veio aqui responder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações, se inscreva e não esquece de deixar seu like pra mim nesse vídeo. Vamos lá, que Qual é a Dúvida? Tá show de bola. Bom pessoal, essa dúvida veio do Flávio Silva, nome dele na tela pra mim. Falou assim, oi André, carregar a bateria do celular sem ter acabado toda a carga vicia a bateria? Gente, uma coisa é certa, né? As baterias atualmente evoluíram bastante e elas são feitas hoje de íon de lítio. Então, essas baterias, elas são propriamente ditas, ou seja, elas só são fabricadas pra poder trabalhar com todos os vícios aí do usuário. Então, não é a bateria que vai viciar, somos nós que somos viciados em algumas práticas, né? Não comum. Só que isso tudo é mito, galera. É errado deixar o telefone recarregando durante a noite toda? Gente, isso é mentira. Os smartphones de hoje são inteligentes o suficiente pra saber quando a bateria é recarregada por completo e quando ela deve parar de recarregar, né? Enquanto o aparelho estiver conectado à fonte de energia, ele vai saber a hora que ele tem que parar de carregar e isso não vicia a bateria, gente. Isso aí é mentira. É melhor esperar a bateria acabar para recarregar o celular? Gente, isso é mentira. Carregar o celular frequentemente não prejudica as baterias. A carga ideal para uma bateria de lítio varia entre 20% e 80% da sua capacidade. Isso aumenta a sua vida útil. Ou seja, não é recomendado então também deixar seu celular chegar a zero, ou seja, descarregar todo pra você poder carregar. Se ele estiver aí com 20%, você já pode colocar porque não vai ter nenhum problema com essa bateria, né? Outra dica importante é que os próprios fabricantes recomendam você desligar ou reiniciar seu telefone pelo menos uma vez por semana, porque isso também ajuda a aumentar a vida útil, tá bom, gente? É isso aí, espero que tenha tirado muitas dúvidas aí, alguns mitos que a gente ouve falar, né? Antigamente tinha sim desses problemas, as baterias viciarem e tal, mas hoje não. Hoje os equipamentos já evoluíram e a gente tem essa, vamos falar, vantagem aí de poder utilizar a qualquer forma, de qualquer jeito, que não vai danificar a vida útil do aparelho. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo aqui a sua dúvida ou sugestão também de vídeo, que a gente vai aqui e tira ela, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Qual é a Dúvida, não esquece de olhar aqui, ó, dois vídeos do lado aqui, mais duas dúvidas aí sobre tecnologia, sobre elétrica e tudo aí. Grande abraço!